Rapaziada, o que aconteceu com o Chelsea, hein? Olha só a escalação do Chelsea titular para o próximo jogo da FA Cup, hein? Você conhece algum desses caras? Petrovic, Gusto, Dizazi, Biachilli, Badiachilli, Cowill, Gallagher Isso aí eu já ouvi o nome assim, mas eu não tô lembrando Enkunku é a estrela do time, né? Joga demais Caicedo é conhecido também Simetsen O Jackson foi contratado a peso de ouro, mas eu não sei se ele vale toda essa grana E essa promessa da base aí, que é o Mudrik Já vi alguns jogos dele, mas não achei também nada demais E o técnico é o Pochettino, que no PSG não conseguiu fazer o Mbappé, Messi e Neymar jogarem juntos, hein? O que você acha desse time do Chelsea? Fala aí nos comentários É verdade